Um amor Quando se vai É difícil de aceitar Puxa e quero mais e mais Não sei como suportar Essa ausência que invade Minha alma e meu ser Quanto tempo vou viver Sem ter você Te esquecer amor não dá Eu só fico a te lembrar Quanto tempo vou ficar Te esperar Eu só quero teu amor Seja do jeito que for Nunca mais vou te esquecer Meu grande amor Na vida tudo passa Só você que não me abraça Pra passar esta saudade Que bateu tão forte em mim A saudade é demais A saudade é demais E você que não me traz A resposta que eu espero Eu só quero até o fim O amor que eu sinto agora Faz passar Faz passar dias e horas Te esperando sempre mais e mais Amor 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 A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo